Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode adicionar um alarme aqui no Smartwatch Halo Watch R8. Você vem aqui no menu de configurações, você aperta aqui este botão e aqui você procura a opção alarme, essa opção aqui. Ou se você preferir, você pode arrastar de cima para baixo, abrir aqui em configurações e selecionar essa opção. Pode ver que eu já defini um alarme, um horário, ele está desativado, eu posso ativar se eu quiser, ou se você quiser definir um novo alarme, você aperta em mais. Aí aqui você escolhe o horário, depois você aperta a próxima etapa, ele vai pedir para você escolher os dias da semana que você quiser repetir, depois você aperta em ok. Pode ver, ele já está selecionado e está ativado. E se você quiser excluir, você vem, seleciona o horário e aperta aqui nessa opção, excluir, ele vai perguntar se você quer apagar e você seleciona em apagar. Essa é a dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode adicionar ou excluir um alarme aqui no Smartwatch Halo Watch R8. Não esqueça do seu like, se você ainda não for, inscreva-se e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.